Intrigas na família Camargo, a verdadeira razão da rivalidade entre Graciela e os filhos de Zezé. Olha aí, eu vou contar aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Essa rivalidade não é coisa nova, só que agora foi mais aguçada. Ela sempre foi muito sabida, colocando ele para investir em imóveis, porque ela tem direito a 50% do que ele comprar, porque ela diz que tudo é dividido. Gente, qual é o dinheiro que tem Graciela pra dividir tudo que compra com Zezé? Quer dizer, deve colocar um miréis pra ser dona de 50% do imóvel, não é? Pois é, e agora a coisa complicou. Então, isso aí já era uma coisa que os filhos já não gostavam. Essa desculpa dela é de que ela pagava 50%, que Zezé pagava a brista e ela financiava. Então, ela estava devendo todos os bancos. E agora, a rivalidade maior é a divisão dos bens, né? Porque ela agora se sente a senhora poderosa, inclusive está até expulsando os filhos de Zezé de dentro da sede da fazenda, dizendo que lá não tem espaço para fazer o quarto da filha dela e ter um ambiente para ela receber, a mãe dela e tudo que os filhos de Zezé. Zezé vai dar um chalé quando ninguém sabe, porque ela só fala no projeto da reforma da casa da fazenda. E aí, os filhos ficaram felizes? Deixe aí o comentário de vocês. E aí, os filhos ficaram felizes?